Gente, venha conhecer o Green Village Represinha aqui na região de Cotia. 25 minutos de São Paulo é um verdadeiro paraíso. Muita área verde aqui, né Tiago? São 38 mil metros quadrados de área preservada, a menos de 5 minutos do centro de Cotia. Lotes a partir de 126 metros quadrados. Você vai contar com total infraestrutura. Água, luz, iluminação e LED e o lazer completo, né Yuri? Dá uma olhada. Quadra poliesportiva, churrasqueira, academia ao ar livre, playground, pomar, é muito lazer para os seus filhos. Contato com a natureza, é demais, né? Com muita segurança. O monitoramento vai ser integrado com a guarda municipal. Realização, pomar incorporadora, vendas com exclusividade, Alves Cardoso Imóveis, endereço do plantão. Aqui você tem plantão na Avenida Professor José Barreto, 1683. Agora, você quer saber quanto você paga por mês para comprar um lote e construir sua casa? Mensais a partir de 591 reais, gente. Mensais a partir de 591 reais. Você não pode perder essa oportunidade. Venha conhecer. Green Village Represinha. Vem pra cá.